Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de teclado. Na aula de hoje eu vou ensinar para vocês a música A Começar Em Mim, do grupo Vocal Livre. Espero que vocês gostem da aula e bons estudos. Bom, a introdução dessa música e a primeira parte inteira são tocadas apenas no violão. Então eu vou começar a passar para vocês desde a parte onde a banda entra, ok? Como é o violão que conduz essa música, eu fiz uma adaptação de um ritmo com dedilhado para que a gente possa fazer uma base legal aí no teclado e não atrapalhe a banda. Ou seja, não interfira no ritmo do violão, ok? Eu vou tocar primeiro para vocês e depois eu explico passo a passo, ok? Então agora eu vou passar no detalhe aqui para vocês. Sol menor com 7, Sol, Fá, Si bemol e Ré. Nota por nota, Sol, Fá, Si bemol e Ré. A contagem fica assim, 1, 2, E, 3, E, 4. Então 1 é todo mundo aqui, todas as notas. Depois o 2 é no Sol. O E do 2 é aqui, 1, Si bemol. O E do 3 é no Sol e o 4 é no Fá. Então bem devagarzinho, 1, 2, E, 3, E, 4. Mais devagar, 1, todas as notas. 2 é o Sol, E do 2 é o Si bemol. O E do 3 é o Sol aqui embaixo e o 4 é o Fá. 1, 2, E, 3, E, 4. Aí no segundo compasso a gente toca o Sol fixo aqui, 1, 2, no 3 e no 4 é Fá com baixo e Lá. Olha só, Lá, Lá, Dó e Fá. Então o segundo compasso, 1, 2, 3, 4. Aí vai para o Si bemol. A mão de cima aqui, Fá, Si bemol e Ré. Aqui é só o Si bemol. Então no Si bemol faz dois compassos com aquele mesmo ritmo do Sol menor do começo. Olha só, 1, 2, E, 3, E, 4. De novo, 1, 2, E, 3, E, 4. E aí termina a primeira linha. Então eu vou tocar de novo a primeira linha inteira ali, contando. 1, 2, E, 3, E, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, E, 3, E, 4. 1, 2, E, 3, E, 4. Ok? Agora vamos para a segunda linha ali. Onde vai para o Fá. Então fica assim, 1, 2, E, 3, 4. Então aqui é o Fá. Ó, aqui dobra o Fá. Aqui é Dó, Fá e Lá. Certo? Então a gente conta. 1, 2, E, 3. E o 4, ao invés de fazer que nem a gente fazia antes. 1, 2, E, 3, E, 4. O 4 vai cair no Fá com o quarto. Só acrescenta o Si bemol aqui. Então fica assim, 1, 2, E, 3, E, 4. Aí cai no Fá de volta. 1, 2, E, 3, E, 4. Quando cai no Fá, ele só fica assim, 1, 2, E, 3, E, 4. Aquele mesmo esquema. O 1 bate tudo junto. O 2 só o Fá aqui. 1, 2, E é o Fá. O E do 3. 1, 2, E, 3, E, 4. É no Dó aqui. Então, 1, 2, E, 3, E, 4. Aí faz de novo aquele compasso que tem Fá e Fá com o quarto. 1, 2, E, 3, E, 4. E aí cai no Fá de volta. 1, 2, E, 3, E, 4. Vou fazer a segunda linha ali então. A começar. 1, 2, E, 3, E, 4. 1, 2, E, 3, E, 4. 1, 2, E, 3, E, 4. E Fá de volta. 1, 2, E, 3, 4. 1, 2, E, 3, E, 4. E agora vamos para a terceira linha. Volta ali para o Sol menor. 1, 2, E, 3, E, 4. Aí fixo. Sol menor. 1, 2. Fá com baixo e lá. 3, 4. Vai para o C bemol. Dois compassos. 1, 2, E, 3, E, 4. 1, 2, E, 3, E, 4. Aí cai no Fá aqui em cima. 1, 2, E, 3, 4. No Fá com quarta. Fá, Lá e C bemol aqui. E aí cai no Fá de volta. 1, 2, E, 3, E, 4. Aí cai. Agora é Fá com nona. 1, 2, E, 3, E, 4. Então é. Dó, Fá e Sol. Aqui na mão direita. Dó, Fá e Sol faz. Todas as notas ao mesmo tempo. 1, 2, E, 3, E, 4. E aí cai no Fá de volta. 1, 2, E, 3, E, 4. Ok? Então eu vou tocar inteiro ali para vocês contando. As três linhas. 1, 2, E, 3, E, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, E, 3, E, 4. Repete o Si bemol. 1, 2, E, 3, E, 4. Cai no Fá. 1, 2, E, 3, 4. 1, 2, E, 3, 4. Fá de novo. 1, 2, E, 3, 4. Aí Fá de novo. 1, 2, E, 3, 4. Aí Sol menor. 1, 2, E, 3, E, 4. Agora fixo. 1, 2, 3, 4. Fá com baixo lá. Aí cai o Si bemol. 1, 2, E, 3, E, 4. Repete. 1, 2, E, 3, E, 4. Fá. 1, 2, E, 3, 4. Fá com baixo Si bemol. Cai no Fá de volta. 1, 2, E, 3, 4. Aí cai no Fá com nono. 1, 2, E, 3, 4. E cai no Fá. 1, 2, E, 3, 4. Vou tocar essa parte inteira junto com a música. E aí volta para a primeira parte, que é aquela onde diz E se tivesse mais perdão. 1, 2, E, 3, 4. 2, E, 3, 4. 3, 5. 6. 6. 7. 7. 7. 7. Então, nessa parte ali, nós usamos apenas dois acordes, que é o Si bemol com sétima maior e nona. Olha só. Si bemol aqui, oitavado. Aqui em cima eu faço Dó, Fá e Lá. Então, Si bemol. Fundamental, aqui dobrada. Aqui é a nona, que é Dó. Aqui é a quinta justa, que é Fá. E aqui é a sétima maior, que é o Lá. Então, a gente usa aquele mesmo dedilhado. 1, 2, E, 3, E, 4. 1, 2, E, 3, E, 4. Devagarzinho. Com todas as notas juntas. Depois, 2, aqui é o Si bemol. O E do 2 é o Fá. O E do 3 é o Si bemol. E o 4 é o Dó. Bem devagar. 1, 2, E, 3, E, 4. 1, 2, E, 3, E, 4. Faz isso quatro compassos. 1, 2, E, 3, E, 4. 1, 2, E, 3, E, 4. Aí cai no Fá com nona, aqui. Duas fundamentais aqui. Oitavada. Fá e Fá. Aqui, Lá, que é a terça. Dó, que é a quinta. E Sol, que é a nona. Eu vou usar o mesmo dedilhado, fazendo assim. 1, 2, E, 3, E, 4. 1. Todas as notas juntas. 1, o 2 é o Fá. O E do 2 é o Fá aqui em cima. O E do 3 é o Fá de novo aqui embaixo. E o 4 é o Dó aqui. Então, bem devagar. 1, 2, E, 3, E, 4. Por quatro compassos a gente vai fazer isso. 1, 2, E, 3, E, 4. Segundo compasso. 1, 2, E, 3, E, 4. Terceiro compasso. 1, 2, E, 3, E, 4. E o quarto compasso. 1, 2, E, 3, E, 4. Aí a gente volta para o si bemol com o 7 e o mar e nona. 1, 2, E, 3, E, 4. 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 E volta para o Fá. 1, com nona. 1, 2, E, 3, E, 4. 1, 2, E, 3, E, 4. 1, 2, E, 3, E, 4. Eu vou tocar de novo ali para você perceber junto com a música. 1, 2, E, 3, E, 4. 1, 2, E, 3, E, 4. 1, 2, E, 3, E, 4. 1, 2, E, 4. Agora a gente vai para a outra parte ali, onde vai entrar o acorde de Dó menor ali. Eu vou tocar junto e depois eu ensino no detalhe. 1, 2, E, 3, E, 4. Então a gente começa no Dó menor com o sétimo. Olha só, aqui Dó e Dó. Aqui Sol, Si bemol e Mi bemol. Então aqui nós temos duas fundamentais aqui dobradas. Aqui o Sol que é quinta, Si bemol que é sétimo e o Mi bemol que é a terça menor. Então a gente aplica o mesmo padrão de detilhado. 1, 2, E, 3, E, 4, 1. Todas as notas. 2, o Dó. O E do 2, o Si bemol. O E do 3 é o Dó. E o 4 é o Sol. Bem devagar. 1, 2, E, 3, E, 4. Aí no segundo compasso de Dó ali, a gente só conta. 1, 2, o 3 e o 4 é Si bemol com baixo em Ré. Então fica assim, 2 no Dó menor, 1, 2, 3, 4. Aqui é Ré, aqui Si bemol, Ré e Fá. Si bemol com baixo em Ré, né? Aí vou para o Mi bemol. E faço o dedilhado. 1, 2, E, 3, E, 4. 1, todas as notas. Aqui ó, Mi bemol, Mi bemol. Aqui Sol, Si bemol e Mi bemol. Então conta. 1, 2, E, 3, E, 4. 1, 2, E, 3, E, 4. O 1, todas as notas. O 2, o Mi bemol. O E do 2 é o Si bemol. O E do 3 é o Mi bemol de volta. E o 4 é o Sol. Contando dois compasso. 1, 2, E, 3, E, 4. 1, 2, E, 3, E, 4. Aí cai no Si bemol. Que a gente já passou o dedilhado. 1, 2, E, 3, E, 4. 1, 2, E, 3, E, 4. E aí cai no Fá. Em vez de cair daquele Fá com o nome que a gente fazia aqui ou aquele aqui. A gente vai fazer esse desenho. Fá, Lá, Dó e Fá. E vai aplicar o mesmo dedilhado. 1, 2, né? 1, 2, E, 3, E, 4. 1, 2, E, 3, E, 4. Ok? E aí vai para a outra linha. Volta para o Dó menor. 1, 2, E, 3, E, 4. Agora o Dó parado. 1, 2, Si bemol. Com baixo em Ré. 3, 4. Aí vai para o Mi bemol. 1, 2, E, 3, E, 4. De novo Mi bemol. 1, 2, E, 3, E, 4. E cai no Fá. 1, 2, E, 3, E, 4. Vou para o Si bemol. 1, 2, E, 3, E, 4. E volto para o Fá. Dois compasso. 1, 2, E, 3, E, 4. 1, 2, E, 3, E, 4. Beleza? Vou tocar de novo essa parte ali com vocês. E aí vai vocês. 1, 2, E, 3, E, 4. E aí vai para o Si bemol. 1, 2, E, 3, E, 4. 1, 2, E, 3, E, 3. E aí vai para o Si bemol. 1, 2, E, 3, E, 3. 2, E, 3, E, 3, E. Agora a gente vai para a próxima parte ali Que repete o Jamais Amor Vou tocar com vocês ali Ok, essa parte aí, o começo é igual do que a gente já tocou Só muda o final ali Mas eu vou passar bem devagarzinho contando Haja mais amor 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, aí se bemol 1, 2, 3, 4, repete 1, 2, 3, 4, aí vem para o Fá aqui 1, 2, 3, 4, Fá com 4 e volta para o Fá 1, 2, 3, 4, aí volta Fá de novo 1, 2, 3, 4, Fá com 4 e volta para o Fá 1, 2, 3, 4 Até aí tudo igual Próxima linha Um esquema e perceber 1, 2, 3, 4, aí Sol 1, 2, Fá com baixinho lá 3, 4, aí se bemol de novo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Aí vai mudar aqui 1, 2, 3, 4 Fica um compasso inteiro no Fá E agora fica um compasso inteiro no Fá com quarta 1, 2, 3, 4, volta para o Fá 1, 2, 3, 4, repete o Fá 1, 2, 3, 4, ok? Então, essa última linha, sem me perceber 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, repete o Cb 1, 2, 3, 4, aí Fá 1, 2, 3, 4, Fá com quarta 1, 2, 3, 4, Fá 1, 2, 3, 4, repete Fá 1, 2, 3, 4, vou tocar mais uma vez 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1 Ok, agora vamos para a penúltima parte. Ok, agora vamos para a penúltima parte. Ok, então olha só, começa no Dó menor com sétimo, que a gente já passou contando 1, 2, 3, 4. Aí no próximo a gente só fica fixo contando 1, 2, o 3 e o 4 é Si bemol com baixo em Ré. E vai para o Mi bemol, aí começa o dedilhar. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2 compasso e cai no Fá. E aí fica 4 compasso no Fá, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, terceiro compasso, 1, 2, 3, 4, quarto compasso, 1, 2, 3, 4. E volta para o Dó menor, 1, 2, 3, 4. Agora fica fixo dois tempos, 1, 2, 3, 4 e i bemol. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E aí fica 1 compasso no Fá, 1, 2, 3, 4. E aí 1 compasso no Si bemol com baixo no Fá. 1, 2, 3, 4. Então 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E volta para o Fá. 1, 2, 3, 4. Repete o Fá. 1, 2, 3, 4. Cai no Dó menor de novo. 1, 2, 3, 4. O Dó menor fixo. 1, 2, 3, 4. No Si bemol com baixo em Ré. E aí vai para dois compassos no Mi bemol. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aí vai para o Sol menor. Então Sol menor, depois Fá com baixinho Lá e Si bemol. Então aqui a contagem fica assim. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. De novo, bem devagar. 1, 2, 3, 4. Então adianta até o Si bemol ali. De novo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E aí cai no Fá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok? Agora vamos para a última parte. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então agora no detalhe, só o menor 1, 2, 3, 4 Aí fixo 1, 2, Fá com baixo em Lá 3, 4, cai o Cb 1, 2, 3, 4 Você pode fazer tanto aqui 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 O desenho que você escolher, você faz o mesmo dedilhado Fica dois compassos em Cb E aí dois compassos em Fá 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Agora Cb com baixo em Fá 1, 2, 3, 4 Volta para o Fá 1, 2, 3, 4 Aí só o menor de volta 1, 2, 3, 4 Agora fixo 1, 2, Fá com baixo em Lá 3, 4, vai para o Cb 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Você vai em Fá 1, 2, 3, 4 Cb com baixo em Fá 1, 2, 3, 4 Volta para o Fá 1, 2, 3, 4 Cb com baixo em Fá 1, 2, 3, 4 E aí a última linha Dó menor com sétima 1, 2, 3, 4 Fixo agora 1, 2 Cb com baixo em Ré Você pode só fazer aqui Você pode só fazer aqui Ou também preencher Tanto faz Cb com baixo em Ré E aí Cb 1, 2, 3, 4 Repete o Cb 1, 2, 3, 4 E termina no Fá 1, 2, 3, 4 Ok? Chegamos ao final de mais uma aula Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Tchau 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 Tchau